Foi publicada hoje a portaria também que permite a importação de barcos à vela. Não só novos, como usados. Sem IPI, 120%. Deixo claro que esse imposto de importação de IPI, quando você zera, tem um motivo para isso, você não precisa apresentar uma fonte alternativa para aquilo. Não tem problema nenhum tocando isso aí. Agora, deixo claro que cada um barco à vela do Brasil, que alguém pode achar que é uma tremenda futilidade, mas tem suas utilidades, é para lazer, competições, etc. Cada barco à vela se emprega, em média, duas pessoas. Então, a Europa, se não me engano, tem na hora de 7 milhões de barcos à vela. São 14 milhões de empregos, aproximadamente. Aqui, com toda a certeza, isso vai acontecer. Também publicada a portaria que sem IPI para importação de jet ski. O que é a intenção nossa com a questão de jet ski? É o turismo no Brasil. Porque a gente está tentando aqui uma maneira de desregulamentar mais ainda, facilitar mais ainda a carteira de habilitação de jet ski, para que seja acessível a todos. Não tem dificuldade em dirigir jet ski. Em 10 minutos é mais que o suficiente, ou até menos, para você aprender a mexer com jet ski. Obviamente, tem uma partinha um pouco teórica ali, que você dá uma papiradinha ali, que é tranquilo, né? Você ser aprovado. E eu acredito, com essa desburocratização, desregulamentação e facilidade para a carteira de jet ski, com jet ski importado, zero, usado, né? Sem IPI vai diminuir o preço aqui, e vamos ter um turismo jet ski no Brasil impulsionado. O Brasil tem, se eu não me engano, aí 8 mil quilômetros de costa. É um dos países que é bem rico em águas, de lagoas, lagos, rios, canais, etc. É uma coisa fantástica aqui. Vai ajudar o turismo também.